Música No ar, mais um programa Aude Brasil. E nas atrações de hoje, noivas e festas. Música A revelação, mini-crack. Ele aproveitou, perna canhota, no canto esquerdo do goleiro, tem nove. A equipe do Corinthians, olha o Gui Promessa, bate na marcação, volta para ele, ele bate para o gol. Totonha Azevedo traz a coleção de Outono e Inverno 2023. Música E a Orquestra Filharmônica do Senai, que se apresenta no Tivoli Shopping. Música Fashion Show 2023. Totonha Azevedo traz a coleção de Outono e Inverno 2023. E o Aude Brasil esteve conferindo. Música Olá, estou aqui para contar para vocês sobre o nosso lançamento de Outono e Inverno 2023. Tivemos aí, lançamento da nossa coleção, juntamente com dois parceiros, com a Madami Madu e com a Exótica, que foi o maior sucesso. Tivemos o nosso lançamento de festas, principalmente focado nas últimas tendências internacionais. A gente, como é um ateliê, nós temos essa agilidade de poder fazer justamente as coisas que estão lançando internacionalmente. Juntamente com a nossa coleção de festas, que nós focamos em algumas coisas importantes, o branco e preto, o cobalto. Tivemos também o lançamento da nossa coleção dia a dia, principalmente no tricô e na palhotaria. São peças que a gente direcionou para aquela mulher que trabalha fora, aquela mulher mais executiva, mulher que gosta de se vestir bem. E nos tons, muitos tons neutros. A coleção está muito focada nos tons neutros. Muita coisa linda e prática para o seu inverno que vai acontecer daqui para frente. E para você que pretende se casar e para as noivas de plantão, nós tivemos uma amostra no Vila Americana, a convite do amigo Luiz Furlan, no evento Noivas e Festas. Muita coisa linda 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 e festas. Olá, pessoal. Tudo bem? Eu sou a Michelle da Top3. Nós trabalhamos com foto lembrança. Foto lembrança é a fotinha que seus convidados tiram no painel digital ou na capinha. E ela é impressa na hora. Esse é o nosso famoso quadro digital. Esse daqui a gente passa o ensaio do seu evento, ou do seu aniversário, ou do seu casamento. A gente está aqui com a gente que é a nossa amiga. Silvia, o que você achou do seu dia hoje? O que você achou do seu aniversário? O que você achou do seu aniversário? Eu adorei me postigiar, quer ter um bebê valentino, quer conhecer você de novidade. Com os outros, você tem muitos conhecimentos de transporte, e as que vivem com o seu aniversário. Com certeza, e está incrível ver a sua exposição, não é? Maravilhoso, eu já vou ter o seu Instagram aqui, tem novidade, o pessoal está vindo de fora, esse coletivo, vale a pena com o cliente. Ah, está aqui, está aqui, está cada dia mais bonita. E para você que gosta de uma boa música, a Orquestra Filarmônica do Senai de Americana se apresentou no Tivoli Shopping. A Orquestra Filarmônica do Senai de Americana se apresentou no Tivoli Shopping. Amém. 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 Seu nome é Guilherme e apenas com 7 anos de idade é uma revelação no futebol. Vamos conhecer essa história? Pessoal, hoje eu estou no Aulas do Brasil. Bom, como eu havia prometido, eu estou aqui com o pai do Guilherme e ele vai nos contar um pouco dessa história. Tudo bem? Tudo bem, sim. Eu sou o pai do Guilherme, eu sou o pai de 4 filhos. O Guilherme é o meu filho do número 3. Ele desde criança é apaixonado por futebol. Ele começou, iniciou a jogar desde os 3 anos de idade, uma escolinha doutor ele. Com 5 anos a escolinha do Santos, o clube do Santos chamou ele. Ele foi fazer um teste, foi aprovado, só que a gente não conseguiu morar lá. Um ano depois o Corinthians chamou ele e aí hoje ele é jogador do Corinthians com 7 anos de idade. que bacana. E eu vi os vídeos, né? Ele, nossa, é uma fera realmente. Então, uma promessa aí para o futuro, né? Se Deus quiser. Se Deus quiser. Obrigado, ele joga bastante. O cinegrafista dele sou eu. Eu estou com o celular 24 horas, filmando todos os lances dele. E é uma paixão dele e a gente fica junto com ele todo o tempo. Você joga? Ah, escreveu. Ah, é? E quem quer ser o ídolo? Royal. Ah, que legal, bacana. Olha, eu agradeço. Eu espero que vocês tenham mais portas abertas, para que você tenha uma ajuda de custo melhor para poder... O patrocínio, para poder seguir a carreirinha dele, se Deus quiser. Que, como eu já falei, é uma grande promessa. E eu agradeço por ter recebido o Áudio Brasil aqui. Ah, eu que agradeço. Obrigado pela atenção. E fico muito grato por vocês terem vindo aqui em casa. Acabou saindo. Segundos, Pierre. Na finalização, o bate e rebate. Gol! O do Corinthians. Gui, promessa. No bate e rebate, ele aproveitou. Pé na canhota. Pinta, no canto esquerdo do goleiro. Tem nove. A equipe do Corinthians. Olha o Gui, promessa. Bate na marcação, volta para ele. Ele bate para o gol. Na trave. Tem sobra. Vai pintar o gol do Corinthians. Gol! Do Timão. Promessa. Eu acho que o Brasil fica por aqui. Semana que vem temos um novo encontro. Até lá. Eu acho que o Brasil vai ficar por aqui. O Brasil vai ficar por aqui.